Fala galera do YouTube! Na aula de hoje a gente vai aprender a fazer formatação numérica no Python. Esse é um negócio que muita gente pede para explicar porque não é tão intuitivo assim, tão direto ao ponto no Python. Então nessa aula você vai aprender tudo o que você precisa para formatar os números dentro do Python. Beleza? Então vamos lá, vamos começar logo a aula. Já aproveita logo, deixa um like aí. E aí se no final do vídeo você tiver gostado, aproveita e se inscreve no canal também e acompanha todo o conteúdo aqui, que toda semana a gente está liberando conteúdo novo de Python para você. Então bora para o conteúdo. Bom, para a gente fazer isso eu trouxe alguns exemplos aqui para você. Se você quiser pegar esse arquivo que eu estou usando aqui de Python, você pode fazer o download e eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Eu vou rodar o código todo dentro do Jupyter, mas esse código aqui vai funcionar igual também se você rodar em outro editor de Python, em outra IDE, fique à vontade. Também vou deixar na descrição o link para você instalar o Jupyter caso você queira. Beleza? Bom, e qual é o exemplo que eu trouxe aqui para vocês? Basicamente é o seguinte, eu criei uma variável aqui chamada faturamento igual a 1500, eu criei uma variável de custo igual a 500 e o lucro, que é o faturamento menos o custo. Beleza? E aí repara o seguinte, eu botei aqui embaixo uma técnica do próprio Python, que é o que a gente chama de uma fstring. O que é uma fstring? Isso aqui só funciona para o Python versão 3 para cima, então 3.1, 3.2, 3.3 e assim vai. Então se isso aqui não funcionar no seu Python, é porque você está usando uma versão mais antiga do Python e eu recomendo fortemente que você a atualize. Beleza? Mas basicamente como é que funciona uma fstring? Ela funciona da seguinte maneira, você coloca um f antes do texto, então eu vou escrever um texto, eu coloco um f, está vendo? Escrevo o texto e aí dentro das chaves, ou seja, entre chaves, você pode ver que as chaves aqui estão pretas e o resto do texto está vermelho. Por que isso? Porque entre chaves você coloca a variável que você quer exibir. Então, por exemplo, se eu rodar esse código aqui, ele vai me falar, o lucro foi de R cifrão 1000. Está vendo? Por quê? Porque ele está substituindo essas chaves lucro pelo valor real da variável lucro. Eu não poderia chegar aqui e simplesmente fazer isso daqui. Colocar sem o fzinho e botar assim, R cifrão lucro. Por quê? Porque se eu rodar dessa maneira, ele vai entender o texto lucro e não o valor da variável lucro. Se você quiser o valor da variável lucro, o que você faz? Você bota um fzinho antes do texto e coloca a variável que você quer entre chaves. E aí pronto. E aí ele vai substituir essa chave variável justamente pelo valor da variável e vai te dar. O lucro foi de R$1.000. Tranquilo? E você pode ter uma variável, duas variáveis, três variáveis, quantas variáveis você quiser aqui dentro. Por exemplo, eu poderia colocar assim, vírgula, o faturamento foi de, entre chaves, eu coloco aqui, faturamento. Está lá. Ele me dá o lucro foi de R$1.000, faturamento R$1.500. Beleza? Mas eu vou apagar aqui essa parte do faturamento e vou focar só no lucro. Bom, e aí qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é o seguinte, ele está colocando aqui o número 1.000 no Python. E por definição, o Python não vai colocar um separador de milhar, ou seja, 1.000 para o 1.000. Você pode ver aqui, ele por definição não coloca nada. E o separador de casa decimal no Python é o ponto. Então, por exemplo, se eu fosse escrever o número 3,15, não seria 3,15, seria 3.15 dentro do Python. Beleza? Então isso é muito importante você entender. Isso é um padrão que não dá para você mudar esse padrão, porque esse é o padrão com que o Python entende as informações. Então os números precisam seguir sim esse padrão sempre que eles forem números do Python. Sempre que você quiser fazer uma conta com eles, eles têm que seguir esse padrão. Só que, na hora de você exibir essa informação, ou seja, na hora de eu usar um print, na hora de eu enviar um e-mail, alguma coisa do tipo, aí sim que você vai formatar o seu número. Então dentro do seu código, no meio dele, você sempre vai usar os números da forma que o Python te dá, que é sem separador de milhar e com o ponto sendo separador de casa decimal. Agora, vou dar um print na resposta, vou enviar isso no corpo de um e-mail e assim vai, aí sim você vai formatar esse número, beleza? Por isso que essas formatações são sempre feitas por meio de uma fString, porque elas são formatações feitas em formato de texto, porque esse número vai virar um texto e aí quando ele virar um texto, aí sim você pode formatar ele. Combinado? Bom, e como que você faz essa formatação? Esse é o nosso objetivo. Essa formatação é o seguinte, você vai botar lá o nome da variável e aí depois do nome da variável, você vai colocar dois pontos. Por quê? Porque o dois pontos vai dizer para o Python o seguinte, opa, ele vai formatar esse número aqui. Essa variável que está vindo aqui, ele vai formatar ela. E aí agora você pode colocar um padrão de formatação. E dos padrões de formatação, o que é importante você entender é o seguinte, a vírgula significa separador de milhar. Então, por exemplo, se eu colocar assim, dois pontos vírgula, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para o Python o seguinte, olha, eu estou exibindo a variável lucro, dois pontos, eu quero formatar ela. O que eu vou formatar nela? Vírgula. Ou seja, coloque o separador de milhar para mim. É isso que você está dizendo quando você coloca a vírgula. E repara, se eu rodar esse código, ele vai me dar lá o mil, agora vai ser 1,0000. Está vendo? Então, o número mil agora entrou o separador de milhar. Ah, Lira, e se eu quisesse que fosse um ponto separador de milhar? Calma, a gente já vai chegar nesse caso. Mas se eu chegar aqui e colocar um ponto, você vai ver que ele não vai colocar um ponto no separador de milhar. Está vendo? Ele vai me dar um erro. Você não pode chegar aqui e tacar um ponto direto. Por quê? Porque eu já vou explicar como que funciona. Então, aqui você, dois pontos, quero formatar. Dois pontos. Beleza. Agora, a vírgula se você quiser para colocar o separador de milhar. Beleza. Agora, eu vou querer colocar a casa decimal. Para colocar a casa decimal, você tem que colocar sempre três informações. É o ponto para dizer que você quer colocar o ponto separador de decimal. O ponto, beleza? Então, ponto para dizer que vai ter casa decimal. Um número, que é a quantidade de casas decimais. Por exemplo, dois, duas casas decimais. Então, ponto dois, eu estou dizendo duas casas decimais. E agora, você tem que botar um Fzinho. O que é esse F no final? É que é um float. Como assim, Lira? Um float? No Python, números que têm casa decimal são chamados de float. Então, nessa formatação que você vai colocar aqui, você, essencialmente, vai ter duas coisas que você pode colocar. A vírgula, para dizer que você está querendo colocar o separador de milhar. E o ponto, número com a quantidade de casas decimais. Por exemplo, duas casas decimais. F. Que isso é o quê? Isso significa, eu quero colocar casas decimais. Isso é o que o ponto está dizendo. Dois, eu estou dizendo para ele, olha, são duas casas decimais. E o F é para dizer para ele, olha, esse número é um float. Porque ele é um número com casa decimal. Então, se eu rodar esse código agora, está lá, olha, mil vírgula zero zero. No caso, mil ponto zero zero, que é o padrão do Python. Lira, e se eu quisesse fazer as duas coisas? Se eu quisesse colocar tanto o separador de milhar e também a quantidade de casas decimais? Ué, dois pontos, vírgula, vai colocar o separador de milhar, dois pontos F, duas casas decimais. Rodei e está lá. Um vírgula zero 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 ponto zero zero. Então, mil reais. Beleza? E repara, o R cifrão é um texto normal. Então, ele está fora da chave. Ele é um texto, o R cifrão. E aí, você vai pensar, pô, tá, e se eu quisesse uma casa decimal? Não tem problema. Você vai botar aqui, olha, uma casa decimal, um F. Está lá, mil vírgula zero. Ali, se eu quisesse cinco casas decimais? Não tem problema. Muda aqui para cinco casas decimais e bota ali o F. Está vendo? Então, ele vai botar mil vírgula cinco casas decimais. É que fica esquisito com cinco casas decimais, não é mais? Vou botar duas aqui. Então, esse é o padrão que você vai seguir. A vírgula diz que você está colocando o separador de milhar e o ponto 2F diz que você vai colocar duas casas decimais. E você pode mexer nesse número para dizer quantas casas decimais você quer. Um ponto importante, tá? O separador de milhar, ele sempre vem antes do separador decimal. Você não pode botar ponto 2F e depois a vírgula, beleza? Ele não vai reconhecer. Isso aqui vai dar errado. Você tem que sempre colocar a vírgula, ou seja, o separador de milhar, antes de colocar a casa decimal. É como se ele estivesse formatando o número da esquerda para a direita. Então, primeiro você passa as coisas que vão vir à esquerda, separador de milhar, está vendo? As coisas que vêm na esquerda, separador de milhar e depois a casa decimal, que é a última coisa que você passa de informação. Tranquilo? Então, esse nosso primeiro exemplo está feito. Agora, digamos que eu quisesse calcular a margem da empresa. A empresa teve um lucro de mil, faturamento de mil e quinhentos. Qual foi a margem dela? Se você calcular aqui, a margem é igual a lucro sobre faturamento, você vai ter uma margem de 0,666666 aqui. Mas eu não quero. Eu quero colocar isso em percentual, por exemplo, 66% ou 66,6%. Como que eu faço isso? Mesmo procedimento que a gente fez, dois pontos. Eu não quero separador de milhar, então eu não preciso colocar ponto 2F, está vendo? Então, se eu botar assim, você vê que ele até redonda para a gente. Então, 0,67, que é 67%. Só que você vai pensar, Lira, e se eu quiser colocar o percentual? Se você quiser colocar um percentual, você não está querendo colocar um float, concorda comigo? Você quer colocar um percentual, você não quer colocar um float. Então, você pode mudar aqui o F para percentual. E aí, automaticamente, ele vai colocar esse número com duas casas decimais, ponto 2, duas casas decimais, em formato percentual. Ao invés de ser um formato de float, vai ser um formato percentual. Então, está lá, 66,67%. Se você quisesse, você poderia simplesmente passar aqui, zero casas decimais, está vendo? Não quero nenhuma casa decimal. E ele vai te dar 67%. Então, você está dizendo, eu não quero nenhuma casa decimal, eu quero em percentual. 67%. Quero uma casa decimal, 66,7%. E assim vai, você escolhe quantas casas decimais você quiser. Beleza? Então, agora, você já aprendeu a formatar número em formato de moeda, formatar número em percentual. Olha só que legal. Só que eu tenho certeza, certeza, que vai ter alguém que vai falar, pô, Lira, mas se eu quisesse o R cifrão e o formato brasileiro, que é um ponto para separar a casa de milhar e vírgula para separar o decimal, como que eu faria? Aí vai dar trabalho. Por quê? Na verdade, é o seguinte, isso daqui é um texto. Então, você tem que pegar esse seu texto aqui, do 1,000.00, e trocar tudo que é vírgula para ponto e tudo que é ponto para vírgula. E aí, para isso, eu vou fazer um macetezinho. A gente vai fazer três etapas, tá? Depois, com o tempo, você vai aprender a fazer essas etapas todas quase que juntas numa só. Mas, no início, fazem três etapas, não tem problema nenhum. Então, eu vou colocar aqui o texto do lucro, tá? Vamos dizer assim, o texto do lucro. Qual é o texto aqui do lucro? O texto do lucro é R cifrão, tá vendo? Eu vou copiar isso daqui, copiei esse texto que está aqui. Que foi o nosso texto lá formatado, tá vendo? O texto do lucro é R cifrão, lucro, dois pontos, separador de milhar, separador de casa decimal, beleza? E aí, eu vou chegar aqui e vou mandar printar, ó. Print. Aí, eu vou printar aqui, ó. O lucro foi de... E aqui, eu vou botar o texto do lucro, beleza? Ou seja, eu estou formatando ele aqui em cima, e aqui embaixo, eu quero que entre ali o texto do lucro, tá bom? Então, isso aqui faltou só o fzinho pra dizer que é uma fstring, e esse aqui de baixo também. O fzinho pra dizer que ele é uma fstring, tá bom? Então, isso daqui é isso que a gente está dizendo, tá? Eu estou só criando uma variável texto do lucro, a gente vai formatar ela aqui, e depois a gente coloca ela dentro do print. Tanto que se eu rodar assim, a gente tem exatamente o mesmo resultado daqui de cima. Eu só separei em duas coisas. Pra não formatar aqui dentro do print, eu estou formatando ela antes aqui. Então, repara o seguinte, nessa formatação que a gente fez, eu coloquei, eu estou colocando a vírgula pra separar o milhar, e o ponto pra separar as casas decimais. Mas o que eu quero? Eu quero a vírgula pra separar a casa decimal, e o ponto pra separar o milhar. Então, eu quero trocar o que é vírgula por ponto, e o que é ponto por vírgula. E no Python, você não consegue falar pro Python assim, Python, troca tudo o que é ponto por vírgula, e ao mesmo tempo vírgula por ponto. Você não vai conseguir fazer essa troca simultânea. Você tem que primeiro fazer uma, e depois fazer a outra. Então, primeiro eu vou trocar tudo o que é vírgula por ponto, e depois tudo o que é ponto por vírgula. Só que você repara que pode ser que tenha um problema aí, porque, ó, acompanha a lógica comigo. Eu vou chegar, e vou trocar. Eu tenho um número assim. Ó, acompanha comigo, acompanha comigo. Eu tenho um número assim. Aí eu vou trocar tudo o que é vírgula por ponto, beleza? Então, eu troquei tudo o que é vírgula por ponto. Agora, eu vou trocar tudo o que é ponto por vírgula. E aí ele vai chegar e vai trocar por vírgula. Olha lá o que vai acontecer, o problema. Ele vai trocar meio que indo e vindo, sabe? E aí não vai funcionar. E qual é o macete? O macete é o seguinte. Ao invés de passar vírgula pra separar o milhar, você pode passar também o underline. Existe esse padrão no Python? É esquisito, mas existe. E pra gente, nesse caso aqui, ajuda bastante. Que é o quê? Ao invés de ele separar o milhar com vírgula, ele vai separar o milhar com o underline. Olha só, se eu rodar o código, tá lá. Um underline zero 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 ponto zero zero. Então, o underline agora separa a casa do milhar. Então, agora sim. Agora eu posso pegar o nosso código, trocar todos os pontos por vírgula e depois todos os underlines por ponto. E aí resolve o nosso problema. Então, é justamente isso que eu vou fazer aqui nessa linha de baixo. Eu vou falar assim, ó. Vou pegar esse texto do lucro que a gente já formatou nesse formato aqui, ó. Um underline zero 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 ponto zero zero. E vamos trocar. Eu vou fazer, ó. Quem vai ser o novo valor da variável texto lucro? O novo valor da variável texto lucro vai ser igual ao antigo valor da variável texto lucro ponto replace. Replace é pra trocar. Então, eu vou trocar tudo que é ponto por vírgula e depois eu vou trocar, tá vendo? Replace de novo. Depois eu vou trocar. Você pode fazer isso tudo em uma linha só ou em várias linhas, mas pode fazer tudo em uma linha só. Eu vou primeiro trocar tudo que é ponto por vírgula e depois eu vou trocar tudo que é underline por ponto. E aí repara. Ele vai trocar esse ponto aqui por vírgula. Vai virar vírgula ou separador de casa decimal. E vai trocar o underline por ponto. Vai virar o ponto separador de milhar. Quando eu rodar o código, tá lá, ó. Mil é um ponto zero 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 vírgula zero zero. Então, sempre que você quiser formatar um texto em moeda no formato brasileiro, o que você vai fazer? Essas etapas que eu fiz. Duas etapas. Você vai criar uma variável chamada texto lucro, que vai ser a sua formatação, como se você estivesse formatando normal no Python. Só que aqui vai o macetinho, que é, ao invés de usar vírgula pra separar o milhar, você vai usar o underline. E se quiser, salva esse arquivo. Salva esse arquivo aqui pra você ter isso pra consultar. Não tem problema você consultar. Quando você quiser rodar os seus códigos, salva isso aqui pra você consultar. E aí, depois disso, você vai substituir os pontos por vírgula e o underline por ponto. E aí, você vai ver que você vai ter formatado moeda no formato brasileiro. Então, aqui você aprendeu a formatar os números em Python. Como? Formatar moeda em Python, formatar percentual em Python e formatar moeda também no formato brasileiro, usando fórmulas de texto pra fazer isso. Futuramente, eu vou liberar um vídeo também ensinando mais fórmulas de texto pra você. Porque aí você vai aprender a fazer tudo. Você vai entender como é que esse replace aqui funciona em detalhes e todas as outras fórmulas de texto que são importantes pra tratamento de dados, tratamento de informações dentro do Python. Tranquilo? Espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Espero que isso aqui possa te ajudar. Salva isso pra você consultar. Isso aqui é muito útil pra você consultar. Você não precisa, num primeiro momento, não se preocupe em ficar decorando. Eu sei que alguns de vocês já estão assim, putz, Lira, caramba, eu vou ter que decorar esses formatos? Não, nada de decorar. Vai, salva esse arquivo e vai usando ele como consulta, como consulta, como consulta. Passando o tempo de tanto você usar, você vai acabar naturalmente decorando. Mas, num primeiro momento, não decora. Não se preocupe em fazer isso, que vai ser trabalho mental à toa. Se preocupe em entender, em saber usar o Python. Beleza? E continua acompanhando a gente aqui. Se inscreve no canal, curte o vídeo. Grande abraço e até o próximo.